Então, pegando a sua segunda pergunta, a primeira, a gente estava esperando esse impacto, a gente não sabia o tamanho, mas faz sentido, dois, três, quatro, cinco pontos, dependendo da medida, provavelmente esse efeito vai atenuar ao longo do tempo, a gente não sabe, a gente chama isso o bonus, um bonus ou o bump, como a gente fala em inglês, a gente não sabe exatamente. A respeito de sua primeira pergunta, o segmento jovem é crucial, é um segmento tradicionalmente democrático, é um segmento que Biden perdeu, perdeu por quê? Por causa de dois motivos, por um lado, inflação, é uma inflação brutal, que ainda existe, que ainda tem seu efeito nas famílias brasileiras, as famílias americanas, assim, tem inflação por um lado e você tem a guerra em Gaza por outro lado. Ela representa uma outra via, uma outra maneira de ver o mundo, é uma chance para o partido democrático, sabe, tentar trazer de volta esse segmento, esse segmento de jovens para dentro, sabe, da casa democrática.